Música O Superior Tribunal de Justiça suspendeu todas as ações sobre cobrança de corretagem feita por construtoras. No ano passado foram mais de mil processos que consideraram a taxa abusiva e ilegal. Interessados em conquistar logo o sonho do imóvel próprio, muitos consumidores vão a um estande de vendas. Aquele espaço instalado na frente de um prédio que está sendo lançado para conhecer o empreendimento. Aí, fechando o negócio, algumas empresas costumam cobrar uma taxa dessa corretagem. Mas essa cobrança, sem que o cliente tenha pedido o serviço, é ilegal e está previsto no Código Civil. Esse valor deveria ser cobrado pela construtora, porque isso é um serviço oferecido pela construtora e não solicitado pelo consumidor na maioria dos casos. Então, se não foi solicitado pelo consumidor, não é devido por ele esse pagamento desse serviço. O problema é que a cobrança de taxa de corretagem não costuma vir em um contrato separado. Pode aparecer no meio da papelada de compra, escondida, com outro nome, sem o consumidor perceber. Por isso, é preciso ficar atento. Quando o negócio for fechado, o interessado não deve pagar as taxas que são destinadas às imobiliárias e aos corretores de imóveis. Mesmo assim, quem já assinou o contrato e se sentiu prejudicado, pode recorrer à justiça. Até dezembro de 2015, haviam mais de 1.400 processos nos juizados especiais que discutiam a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem e a taxa de assessoria técnica imobiliária, bem como a restituição das parcelas. Na justiça, tem decisões que consideram a cobrança de corretagem abusiva e outras não. Ao identificar isso, em um recurso sobre o tema que chegou ao STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a suspensão de todas as ações sobre o tema, até a corte decidir.